E Natália, vamos começar aí, com certeza, pelo começo. Eu queria saber aqui como que surgiu a ideia, por onde você começou e criou a Natália Beauty. Eu comecei na área, eu vou voltar um pouquinho para as pessoas entenderem a ligação com a área. Então, a minha vida toda eu trabalhei em restaurante. Então, eu trabalhava no caixa do restaurante, na recepção, na balança, até arrumar prato eu arrumava também. Para mim, foi uma das maiores experiências da minha vida com cliente. Então, eu trabalhei a vida toda com restaurante, eu me casei com 25 anos e fui morar no interior de São Paulo. Quando eu fui morar lá, eu comecei a gerenciar uma clínica de estética. Eu ficava na recepção, vendia pacotes de beleza. E tinha uma profissional que fazia micropigmentação na época, na empresa. Ela pediu demissão e as clientes precisavam de retoque do trabalho. Então, elas ficaram sem profissional e começaram a reclamar da clínica. E aí, eu tomei a iniciativa de fazer um curso de micropigmentação por conta própria. Falei, eu vou fazer esse curso e vou atender as clientes do retoque e vou tirar o serviço da clínica. E aí, todo mundo foi contra. O meu ex-marido, porque era uma franquia lá. Todo mundo foi contra. Minha família foi e fiz. Me apaixonei. Voltei para São José do Rio Preto, eu morava lá. Comecei a atender as clientes, me apaixonei por aquilo. E, na verdade, eu vi a minha oportunidade de vida ali. Porque eu não sou formada em nada. Então, eu dependia do meu ex-marido. Vivia naquele ciclo de mulheres dependentes financeiramente e emocionalmente. E aí, depois de um ano que eu havia iniciado na área e eu trabalhava na clínica para manter a família, eu me separei e voltei a morar em São Paulo. Quando eu voltei a morar em São Paulo, eu estava com mais ou menos uns 95 mil de dívida. Cartão de crédito, carro com busca e apreensão. E eu conto isso porque muitas pessoas usam isso como desculpa. Entende? De não começar alguma coisa. E aí, voltei a morar em São Paulo com a minha filha pequena. Ela tinha dois anos. E aí, a sobrancelha era a minha sobrevivência. Por quê? Eu não queria voltar a morar na casa dos meus pais. Que era... Eu fui criada de uma forma muito violenta. Então, eu não queria que a minha filha tivesse essa criação. Então, na verdade, ela foi um dos meus... Eu não queria que ela vivesse o que eu havia vivido. Passar pelo que você passou. Então, eu falei... E a sobrancelha foi a minha veia de sobrevivência. E aí, eu lembro que o meu pai, super decepcionado comigo, falava... Mas você vai trabalhar com sobrancelha? Sobrancelha dá dinheiro. É super inusitado, né? Sim. Quando as pessoas falam em sobrancelha, elas já imaginam um pequeno negócio de bairro e uma design de sobrancelha que faz sobrancelha. E ponto. Ainda mais alguns anos atrás, né? E ponto. A gente não vai muito longe, mas apenas uns 5, 6 anos atrás. Aí, eu voltei a morar em São Paulo em 2017. E aí, eu comecei a atender na casa das clientes. Eu levava a minha maca e atendia na casa... Porque eu morei na casa do meu pai quando eu voltei pra São Paulo. 4, 5 meses. Tá. Que foi um pesadelo. E aí, porque eu saía de casa muito cedo e voltava meia-noite. Eu saía às 6 da manhã e voltava... Atendia 18 clientes. É assim. Não conseguia nem ver a sua filha, né? Mas era a minha sobrevivência. Eu tava lá. Eu falei, eu quero trabalhar. Eu vou fazer. E eu vou conseguir. E aí, saí da casa dos meus pais. Eu lembro que eu aluguei um apartamento de 40 metros. E uma sala pra eu atender de 30 metros. E era muito perto uma da outra. E coloquei a minha filha na escola, que era do outro lado da rua. Então, eu fiquei num triângulo ali que eu conseguia levá-la pra escola. Trabalhar o dia todo. Pegar na escola. Voltar a trabalhar. Porque eu voltava pra sala. E ela ficava por muitas vezes ali comigo trabalhando. Então, foi... E foi um empenho muito grande. Aí eu comecei a dar curso. Comecei a atender mais clientes. Desenvolvi uma técnica diferenciada e mais natural no mercado. Porque era uma coisa muito padronizada. A beleza sempre foi muito padronizada. E essa padronização veio muito forte há uns 6, 7 anos atrás. E sobrancelha era um carimbo. Teve aquela fase da sobrancelha bem marcada, bem preta. Sim, carimbada. Que era aquela coisa reta, com linhas retas. Hoje é uma coisa desconectada. Mais messy, que eu falo bagunçada. Mas antes não. E aquilo me incomodava. E eu falei, gente, tem que ter algo diferente disso. E aí eu comecei a desenvolver minhas próprias técnicas e a minha própria visão para uma beleza natural, real. E que trouxesse a melhor versão das pessoas de alguma forma. Então, essa coisa de realçar a beleza e não padronizar. Foi uma das coisas que diferenciou muito a Natália Martins. Que era a Natália Martins e se tornou a Natália Beauty. E as técnicas que eu desenvolvi. Que legal. E aí você chegou aqui em São Paulo. Como é que você conseguiu começar, vamos dizer, as primeiras clientes? Porque aí você já estava no interior antes, né? Você veio para cá. Como é que você conseguiu construir essa clientela? E como é que, quando você se deu conta ali que aquilo poderia ser, crescer, né? Vamos dizer assim. Quando você realmente criou a marca, o grupo. É, aí daí entra aquela parte influenciadora, né? Tá. Quando eu me separei e voltei a morar em São Paulo, eu já tinha o meu perfil de sobrancelha. Mas ele era pequeno. Tá. Então eu comecei a divulgar e mostrar a minha realidade. Então o meu sofrimento com a separação, a minha volta para São Paulo. As pessoas começaram a se conectar comigo. E aí isso começou a trazer muitas pessoas para o meu perfil. E muita gente queria ser atendida por mim em São Paulo. Eu acho que por essa força, essa determinação de não, de mesmo na maior dificuldade, mesmo no fundo do poço, eu não ter desistido de mim, sabe? Não ter me abandonado. Então as mulheres, eu sentia que elas vinham mais para tentar levar um pouco dessa força do que real pela técnica. Porque a minha técnica, olhando de 2017 para hoje, parece que eram duas profissionais. É mesmo? Eu olho a minha técnica de 2017 e falo, meu Deus, que feio. E aí eu olho as minhas clientes e falo, vamos remover com laser, eu te dou outra. Mas hoje a técnica, ela é totalmente diferente. Então eu falo, como que as pessoas queriam fazer comigo? Então eu entendi que essa coisa é da influência e da força da mulher mesmo. E você usou as redes sociais a seu favor, com certeza.